O assunto agora é sobre tom de voz. Quando você está numa reunião ou num ambiente público e a pessoa do lado fala tão alto ao celular que você consegue se inserir na conversa dessa pessoa. Era isso, Carla? É isso também. Às vezes acontece quando aquela pessoa que pega o celular esquece que está em público e fica berrando, mas às vezes mesmo sem o celular. Claro, eu tenho participado de reuniões que eu não sei o que acontece, tem pessoas que gritam e falam alto demais e às vezes você está em um ambiente que tem uma outra reunião acontecendo do lado ou é um ambiente maior, tem pessoas trabalhando. Mas eu acho, Carla, que isso acontece por causa disso, porque as pessoas estão surdas, então elas gritam demais para ver se alguém as ouve. Muito ruído, né? É, muito ruído. Só que é muito chato isso. É, eu sempre, eu tenho uma voz meio mais grave, meio potente demais naturalmente. Eu estou sempre me observando e me policiando, porque é sério. Para de gritar. Não é, assim, porque eu acho que faz parte... Elana, com 10 e 10, conta o meu volume. Não, mas é sério, eu acho que faz parte também da educação você falar no mesmo tom do outro. Às vezes a pessoa é mais tímida, está falando de uma maneira mais lenta, né? Eu tento, eu fico muito atenta, eu me esforço. Agora, assim, e a questão dos e-mails, né? Porque, assim, às vezes a gente recebe tanto e-mail, assim, escrito a frase, sabe, sem bom dia, sem boa tarde, sem olá, sem despedir, não é? Tem pessoas que mandam aquele... Quando você escreve, parece que é normal, né? Para você estar conversando. Mas quando você recebe o e-mail, não, né? Eu acho que tem bom senso você cumprimentar, se despedir no e-mail, né? Eu acho que a gente está confundindo as mídias total, né? Eu acho que tem momentos que você é breve, é rápido, uma resposta de WhatsApp, você já está no meio do assunto. Agora, o e-mail é um pouco demais, né? Já é uma situação um pouco mais formal, é um documento, é um documento, né? Você cumprimentar. A data já sai, né? Eu sou da época ainda que escrevia a data. Mas, é... E despedir, né? Agradecer, né? Pelo menos agradecer. Eu acho que as pessoas estão se confundindo mesmo. Utilizam o e-mail como uma conversa rápida e não é, né? Gente, chega e pega o celular, te liga e não pergunta se você está ocupado, né? Se você pode falar naquele momento. Às vezes é, inclusive, completamente fora de horário de pessoas normais que trabalham, né? Te ligam 11 da noite, te ligam 6 e meia da manhã e desembestam falando de trabalho. Olha, porque aquele assunto... Hello? Hello? Bom dia. Eu acho isso uma outra coisa horrorosa. Porque fora os 0800, os telemarketing, que adoram te ligar na hora do almoço, né? De coisa 7. Enfim, à noite. Mas pessoas assim, do nosso convívio pessoal, que as pessoas acham que não existe domingo, que não existe sábado à tarde. Eu falo, eu só falo de assunto comercial, ou que seja com médico, ou qualquer coisa no horário comercial, porque eu acho um desrespeito eu ligar à noite para falar de um negócio... Que pode esperar até segunda. Gente, está incendiando a casa, liga. Não está. Espera amanhã. É, porque você vai levar um problema para a pessoa, né? Você está interferindo. Você tem uma ideia de como a cultura do local interfere? A gente está fazendo um evento no interior de Minas Gerais. Interior. A cidade chama Piuí. Não deixe a pressa lá, né? Nossa, Piuí é o trem mesmo. Piuí, é com M-H. Piuí, nome da cidade. E a gente precisou reforçar o coffee break para o dia seguinte, porque o gestor do evento chegou às 6h30 da tarde, falou, amanhã a gente vai ter mais umas 20 pessoas. E a pessoa que estava nos atendendo, ela falou, não, eu que mesmo faço, tal, tal, tal. E a gente ligou, nem fui eu, foi uma moça que trabalha comigo. Ligou às 8h da noite, 8h15. O gestor falou com a gente às 6h30, às 7h da noite. Ah, vamos pedir para reforçar, eram umas 8h. Ela ficou super ofendida. Falou, aqui ninguém liga depois das 6h. Nossa, mas também é o lugar que está perdido. Só se for um assunto muito grave. Para a gente era importante, não era grave. Mas ela não gostou. Era 8h10, 8h15. Ela falou, que ninguém liga depois das 6h. Tem até as questões regionais, né? Já entendi o recado. Eu acho que o local... Que tem a ver com cultura também. Como a gente, acho que o brasileiro, a gente tem esse lado de achar que a gente pode ir tudo. Você vai na Europa ou países asiáticos, as pessoas respeitam muito mais o horário do outro. Eles sabem que em países existe a siesta. Acabou, eu não vou questionar, não vou chegar antes. Naquele país e no Rio Grande do Sul, né? Porque eu faço evento lá, eu chego num atacadista. Está fechado. Porque eu precisava comprar material para continuar o trabalho. Mas é muito saudável. Eu acho. Eu queria chegar nisso. Meus pais fizeram isso a vida inteira. São do Rio Grande do Sul. Sempre iam para casa, dormiam meia hora, assim, de colocar despertador. Eu acho o máximo isso, né? Eu acho o máximo. Eu falo, é meta de vida relaxar, poder sair sem celular, sabe? Eu falo, a gente vai para a academia, às vezes eu vou fazer uma massagem, qualquer coisa. Ninguém desconecta. É verdade. As pessoas estão fazendo exercício e estão no celular. Ninguém faz o zinho. E pode se machucar, inclusive. E quando o massagista ou o massagista param de fazer a massagem para atender o celular, já acontece. Isso é qualquer coisa mais irritante do que isso, né? Não. E hoje ninguém sabe. Completamente fora de propósito. Outro dia eu estava falando, ninguém sabe ficar exatamente, somente sem fazer nada. Né? O dolce far niente. Não fazer nada. Quando você não está fazendo nada, daí você vai tomar um café. Daí você tem que ir caminhar. Não, gente. Não faça nada. Mas um amigo me disse isso essa semana. Eu queria tanto ser assim, um pouquinho, nem que seja dez minutos por dia. As pessoas estão carentes de falta de tédio. A gente precisa ter mais tédio. A gente não sabe mais o que é isso, sabe? Ficar sem fazer nada. Se você está sem fazer nada, você está... Direto no celular. Fica à toa. Você não consegue ficar dois minutos olhando a natureza. Sabe que isso tem a ver até com o princípio da meditação. Não diria nem que as pessoas estão sem tédio. As pessoas estão sem contemplação. Porque o tédio vem até das questões. Quando você está dirigindo, no trânsito, te dá tédio. Você está dirigindo, você está fazendo uma tarefa meio mecânica. Agora o que as pessoas não fazem é contemplar mais. Parar, ficar olhando a nuvem, ficar olhando o céu. É o que ela falou. Às vezes chamar uma amiga para tomar um café. Está sem serviço? Não, é. Outro dia, eu, barrotada de coisa, tinha uma amiga minha de fora. E me ligou, estava com uma outra amiga. Estou aqui, vou ficar só agora à tarde. Era assim, final da tarde já. Eu estava na rua voltando para a urgência. Eu virei e fui encontrá-las num café. Gente, que delícia. Pus meu celular no silencioso dentro da bolsa, porque o que você não ouve, você não é obrigado a atender. E fiquei tomando café das 5 até as 7 horas da noite. Gente, não aconteceu nada demais. Ninguém morreu. Ninguém aconteceu nada extraordinário, porque eu não atendi o celular das 5 às 7. E foi uma delícia. Outra, você tem esse direito. Sim. Não é? A gente tem esse direito e a gente, às vezes, deveria se respeitar mais e fazer mais coisas assim. Como está havendo um movimento na Europa mais, mas eu acho que até a gente tem visto alguma coisa aqui, que é a coisa do slow food, da slow life. Que é realmente isso, você parar para comer, para entrar no bar, bares que colocam aqui não se usa celular, aqui não tem Wi-Fi, justamente para você. Acho que tem um lado também deles, as pessoas serem rápidas, porque lugares que tem Wi-Fi usam muito mais tempo na mesa. Sim, sim, se ocupam. Ocupam muito mais o espaço, né, de tempo. Mas tem um lado que é um movimento, tipo assim, de comer devagar, de apreciar o que você está comendo. Ou seja, de usar a etiqueta com a gente mesmo. Exatamente. Usar a etiqueta com o próprio ser, se respeitar, né? É. Porque daí você acaba reproduzindo isso, né, Ani? Se você fizer isso com você, você acaba fazendo com o outro também. E hoje em dia é muito difícil. Eu mesma fui tentar fazer meditação, ainda estou tentando e é dificílimo, né? É uma coisa... Eu achei que era só sentar, fechar o olho. Não. Não é que só sentar é muito difícil, né? Por incrível que pareça, ficar parada. Eu já pratiquei um pouco de meditação, não faço mais uma pena. Mas às vezes tem... O simples fato de você ficar parada, esvaziar a cabeça, então chega a doer, né? Não, chega a doer. Porque a gente não consegue. Chega a doer. Por causa dessa aceleração que a gente vive, né? Exatamente. Mas a gente pode tentar chegar lá um pouquinho, né? Acho que sim. E a etiqueta... E é saudável, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso para a vida, para ter qualidade de vida mesmo. É, porque veja assim, né? Para interagir com as pessoas, para poder realmente ter um rol de amigos, para poder... Aliás, exemplo na família, né? Porque os nossos filhos veem isso, vão reproduzir isso. Exatamente. Então eu acho que a gente tem que repensar. Até as crianças hoje já estão tão envolvidas no meio virtual. Se a gente não chama para sentar numa mesa, né? Para ter relação pessoal, elas não vão nem saber ter isso. É verdade. É muito triste. Esse assunto é mesmo inesgotável. Anny, obrigado pela sua presença aqui no Melhor de Três. Prazer. E aguarde na próxima semana mais um programa inédito aqui na Multitv Cidades. E ao viola faz tin dom Batendo igual o meu coração Tim 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 Faz o tamborim Tindim Tim Tim E ao viola faz tin dom Batendo igual o meu coração Legenda por Sônia Ruberti